Avisa todo o pessoal que nós estamos ao vivo aqui no nosso canal do YouTube. Que voz é essa? Manda mensagem pra todo mundo que gosta do Batidão da Viola e vem com nós. Márcio, e a live do Mike Leão? Cadê os comentários? Mike Leão, pelo amor de Deus! Márcio, reaja a Mike Leão. Tô reagindo! Márcio, fala do Mike Leão. Tô falando! Ah, esse aqui é o canal oficial, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Negocinho do lado. Quando for assistir a live, assistam no canal oficial. Aqui em cima tá escrito canal oficial do artista. Peraí, peraí, peraí. Tá faltando uma coisa aqui nesse vídeo, rapaz. Que é isso? Como é que eu vou tirar o meu chapéu se eu não botei ainda? Olha, eu boato aqui de onde eu moro. E as mágoas que eu choro são uma ponteada. Eu já fiz vídeo deles, eu nem sei se esse vídeo tá no canal. Depois eu dou uma olhada e boto aqui algumas imagens, se tiver. Caramba, o Leão tá com uma voz grave. Bom, eles eram pequenininhos quando começaram. O Mike já tinha um vozeirão. Você olhava pra ele, aquele menininho magrinho, pequenininho. De repente... Vinha aquela voz, aquele berrante. E o Leão tinha uma voz mais aguda quando era criança. Já cantava muito bem, tocava muito bem viola já. Mas ainda tinha a voz aguda. Agora, vamos ver como é que vai ficar essa segunda voz. É que a viola fala alto no meu peito, mãe. E toda a morte é um remédio pro meu desengane. E eu já tô assim com 5 minutos. Tão meia horta e senta na beira da praia. E o cutélio não mostra. E o botão de rosa cai. Nossa senhora. Imagina isso na beira do rio. Peixinho na brasa. Bonitinho pescado na hora. O que eu acho legal é que eles estão sempre valorizando a verdadeira música brasileira. E ao mesmo tempo com toques sutis de modernidade. Às vezes a gente quer que o fruto amadureça antes do tempo. Nós temos muita pressa. Mas somente Deus o tempo sabe dar as coisas na hora certa. É claro que eu vou perder alguns lances legais. Algumas coisas que vocês... Quem assistiu a live inteira vai falar. Teve isso aqui que você pulou. Cuiteilinho. Quem que eu ouvia com essa música? Era um disco do Almi Sater. Não me lembro se tinha... Não, não era um Almi Sater. Era do Renato Teixeira. Era um disco do Renato Teixeira. Com participação do Pena Branca e Chavantinho. Eu vou pular algumas músicas. Eu acabei de ver uma aqui. Que... Ando devagar porque já tive pressa nesse sorriso. Porque já chorei no mar. Ou me sinto... Lá sim vocês matam papai. Não, tá? Todo mundo amaldia. Todo mundo chora. Um dia a gente chega e outro vai embora. Eu vou ter que mudar de música. Eu tô fazendo aqui o making of do que canta o vlog também. Tô gravando com duas caminhas ao mesmo tempo. Eu tô completamente perdido nesse vídeo. Eu não sei como continuar. Eu preciso de um tempo. 20 minutos depois. Vambora. 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 Dança direto. Sensacional. Come os dedos na viola agora, meu filho. Essa música vai pra todo o meu povo de Goiás. Então eu quero aproveitar pra mandar um salve pra Pires do Rio e Horizona. Errei, mundo! Mostrão. Monstrão. Que dupla. Duas vozes maravilhosas, afinadíssimas. Que viola é essa? Cara, eu esqueci, desculpa. Eu tenho que interromper para fazer o meu merchan. Quer fazer aula de canto com o professor? Agora não pode, né? Nesse período, não dá pra fazer. Mas enquanto você não faz aula de canto com o professor presencial, você pode fazer o meu curso online de afinação, pra você aprender a usar o seu ouvido musical, sua memória musical e o seu aparelho fonador de forma afinada. Conheça o meu curso online de afinação. O link tá aqui embaixo na descrição. Alguém aqui já tocou a viola? Já pegou a viola e tocou a viola? Pois é, eu já fiz isso. Passei o ano inteirinho com a viola. Foram cinco minutos tocando e o resto afinando esse negócio. Essa dupla é nervosa. Mas eu vi outro negócio aqui, Michael Jackson, é isso mesmo? Já vamos chegar lá. O Lian, ele não toca um violão normalzinho, ele não consegue tocar um violãozinho normal. Tocando um chacumpão. Sabe o que é um chacumpão? Você já ouviu ele falar disso? No violão, você faz assim, ó. Chacumpão. 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 É a batida mais conhecida. Chacumpão. Ele não sabe fazer um chacumpão. Não sabe. Quero ver cantar oitava acima lá. Esses meninos com essas vozes graves. Quero ver cantar lá em cima. Eu quero ouvir isso aqui. É um gênio. É Michael Jackson na viola. Nossa. Eu vou falar o quê? O que eu vou falar? Não tem nada pra falar, não. Quem não ficou em casa agora com vontade de pegar aquele violão empoeirado, né? Você não toca há muito tempo, né? Aquelas cordas frouxas, precisando trocar. Não deu vontade de tocar um violãozinho agora? Eu tenho certeza que deu. Dá licença, meu filho. Porque aqui eu não consigo ficar parado, não. Ouvir isso aqui e ficar parado, não conseguir nem bater um pezinho, é porque você já tá morto. Vai pagode, vai pagode, cheio mundo de beleza, lembrando só a alegria, cantando como na tristeza. Meu pagode é um foguete, prepare para a explosão. Não, posso botar trecho longo. Senão, eu levo copyright. Quem não gosta de viola, brasileiro bom não é. É isso mesmo. É isso mesmo. Disse tudo. É sensacional. É lindo demais ouvir esse tipo de som. E mais uma live que podia virar um disco, que podia virar... Vocês lembram do Acústico MTV? É isso aqui. Que live fantástica. Que trabalho fantástico esses dois meninos fizeram nessa live. Mas essa, evidentemente, é a minha opinião. Eu quero saber a sua. Deixa aqui embaixo o seu comentário e também a sua sugestão para os próximos vídeos. Ah, peraí. Antes. Não posso fazer isso. Não posso cometer essa gafe. Que desfeita, Márcio Guerra. Vou me inscrever no canal dos meninos e clicar no sininho para receber todas as atualizações. E você, antes de ir para lá, assistir essa live inteira. Essa live magnífica. Se inscreva no canal aqui e clique no sininho daqui. Deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente. Divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente. É que a viola fala alto no meu peito, mãe. E toda moda é um... Antes de eu ir embora, eu preciso tirar o meu chapéu. Eu sou Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Fui!